Bem-vindo galera ao canal da Modelsk Team Tô aqui com o Caio A gente vai fazer a análise da luta Esse lutaço aí do Jake Paul com o Nate Diaz Lembrando que os dois primeiros inscritos aí do canal A gente vai ter um sorteio de um kit monstro em parceria 2 mil, desculpa, 2 mil inscritos Vai ter o sorteio de um kit monstro aí Em parceria com a CFX Vou mandar o material também da equipe da Modelsk Team Pra todo o Brasil, frete grátis Os primeiros 2 mil inscritos, não adianta a gente se inscrever depois É, isso aí Pra os próximos sorteios, mas pra esse é os primeiros 2 mil inscritos Isso aí pessoal, não esquece de dar o print né Caio É, pra dar o printzinho aí Isso, tá certo, então a gente vai pro vídeo Essa análise monstro, espero que vocês gostem aí Bom, uma coisa muito curiosa que eu tenho pra falar A galera tá assistindo, óbvio, que os momentos do Nate Diaz Trocando porrada, né Que é o que ele vai fazer, vai anunciar Então a gente tá vendo aí Estreando no box, certo? Estreando no box Perfeito A gente vai ver aí a maior parte do tempo O Nate Diaz fazendo isso que ele tá fazendo aí Sim Um luva grande contra um cara que é boxeador Que hoje não dá pra dizer que o Jake Paul Ele não é um boxeador, ele é É, sim, sem dúvida, já aprovou, ele provou isso Já aprovou Então sim, a gente tem um Nate Diaz com 38 anos Sim 21 vitórias e 13 derrotas dentro do MMA Finaliza bastante, né É, mas então, olha só O Nate Diaz, ele tem das 21 vitórias, ele tem só 5 nocautes Exato, foi isso que eu quis dizer Ele tem a mão pesada, ele realmente não tem Sim Principalmente com uma luva de boxe, ele não vai ter a mão pesada Menos ainda Mas é um cara que assimila muito o golpe, né, Caio? Ah, só que aí também é o seguinte As maiores guerras do Nate Diaz no MMA Foram contra trocadores Sim, Conor ali, ó Não, e outra O Nate Diaz, ele simplesmente só foi nocauteado duas vezes Perfeito De 13 derrotas, ele perdeu 10 por decisão O Nate Diaz tem um detalhe muito interessante Que é o quê? Ele é de atleta Sim É um cara que ele cresce depois do terceiro round Em luta de 5 de MMA Ele é um cara que quanto mais apanha, mais ele cresce Mais apanha, mais ele cresce E ele pediu que a luta fosse de 10 rounds e não de 8 É uma coisa que eu já boto como um fator talvez determinante Esse cara aí já não é novo, não é tão novo E é outro volume, né 10 rounds Tá, mas o Nate Diaz pediu isso Sim, pois é, mas a gente, né Tá, só que aí que tá Eu te faço uma pergunta Tu como, como, além de treinador, preparador de atleta também de trocação Sim O que que tu visualiza de um cara de 38 anos Ó, agora a gente vê um pouquinho do Do camp, aham Do camp, aham Um pouquinho do camp e tal Obviamente isso aí deve ser o quê? O décimo Round O décimo quinto round Eles estão ali mais é Sim Mantendo o ritmo, né Sim Mas o que eu visualizo, Rodrigo O que vai acontecer é isso O Nate Diaz grudar no Jake Paul Abafar e matar o governo de knockout dele Perfeito É uma análise que eu faço junto contigo Eu acho que seria É o mais, é o mais inteligente da parte dele fazer isso Até porque o Jake Paul, ele tem, né Como tu mesmo disse, ele não é aquele cara que a gente não deve acreditar mais É um cara que provou que tem, sim, um bom box, né Um box razoável aí E vem crescendo, é um cara mais novo Então acho que o antijogo seria esse mesmo Colar, né Colar no Jake Paul E tentar neutralizar essa Porque ele é aquilo, né Ele mantém na distância com a mão direita Lembrando que os dois são canhotos, correto? Os dois são canhotos Então ele fica marcando com a mão direita, né O Jake E joga aquela pedrada de esquerda Então o... Desculpa O Nate não deve deixar isso Lembrando que o Nate Se tu analisar Dentro das lutas dele do MMA Lógico que eu vou me basear ali Porque é onde ele boxeou dentro do MMA Ele bate um, dois, três e sai Bate um, dois, três e sai Eu não sei Talvez no início ele consiga fazer isso Depois que o decorrer do combate Eu acho que ele vai perder essa Essa velocidade de entrada e saída E eu não sei se seria interessante pra ele Pela questão de que é um jogo Que favorece o Jake Olha, tem alguns detalhes assim Eu não sei Se tu percebeu Ou a galera que está nos assistindo Percebeu O Nate Dias ele vai entrar pesado Ele não é um cara pequeno Sim Tudo bem Anderson Silva Por exemplo aqui A gente tem o Jake Com seis vitórias E uma derrota E das seis vitórias Ele tem quatro delas por nocaute Sim Se pegar a bomba No lugar certo Pode derrubar o Nate Dias Sim De modo geral O Nate Dias ele vai tomar golpe Mas ele assimila muito né É não Mas ele vai tomar os golpes Vai vai Sem dúvida Uma coisa é tu assimilar Beleza Outra coisa é tu É só cabeça 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 A gente vai ter dez rounds De cabeça Sim Sim O Jake não vai bater tanto assim No corpo Sim E o Nate Dias vai bater no corpo Sim Então só Enquanto o Nate Dias estiver batendo No corpo Que é isso que eles vão querer fazer Tenho certeza Claro Perfeito Acabou A luta do Anderson Não é Sim Até porque eu acho que O Jake ainda tem um pouco disso né De um cara que está iniciando Às vezes vai com muita sede ao pote Se E eu acredito também Nisso que tu colocou muito bem Eu acredito que o Nate vai fazer isso Até por isso que ele vai colar Esse colar Né É até pra cansar também Esse trabalho de empurra Agarra Separa Exatamente Mas aí por isso que eu estou dizendo Eu não sei se ele não vai também Fazer um pouco daquele jogo Que a gente viu aí dentro do início do vídeo Que é aquele bater Entrar e sair Não seria o ideal Não seria o ideal É muito forte É uma bomba É uma bomba Tu disseste que ele não Né Que talvez não venha jogar no corpo Eu acredito que ele também Venha jogar no corpo Pra manter a distância Né O Jake jogar esse direto No corpo Pra tentar manter o Nate longe Porque eu não acredito que o Jake vai aceitar Né Esse jogo Eu acho que Né Ambos sabem Do que estão propondo um pro outro Sim Então eu acredito que O Jake vai poder Talvez andar pra trás Deixar essa mão direita Um pouco mais a frente Como ele faz E jogar no corpo também Né Porque aquilo Se a gente balança a cabeça O cara começa a encurtar E aí o Nate entra no Dentro da curta distância Eu acredito que o Jake vai jogar golpe no corpo sim Talvez golpes retos Até pra manter essa distância Porque o que ele não quer É a luta agarrada Exato Então a gente faz isso Né Isso é uma coisa que a gente faz No boxe No kickbox Que é bater no corpo No corpo a gente não erra Né Então um golpe reto Né Manter a distância E eu acho que talvez Venha ser isso O desenrolar da luta E o que que tu acha Dessa luta Que a gente tá assistindo Do Anderson Silva E do Jake Paul O que que tu visualizou Aí cara Sabe Eu postei do Jake Paul Essa luta É mesmo Sim Pois é A galera fala assim Às vezes Ah o cara é burro Aí eu acho muito engraçado Porque as eu volto Às vezes nos vídeos Sim Eu faço só assim Tipo Ah não Mas é porque Foi por causa disso Ah mas é que Não cara Simplesmente não Casou o jogo Sim Exato Exato Eu acho que ele surpreendeu Nessa luta Surpreendeu Acho que foi a grande Tipo assim Agora a gente tem que aceitar Que o cara luta Sim Eu acho que é essa luta aí Que demonstrou isso Até porque Cara tem vários momentos aí De lutão De boxe de alto nível Com giros Com saídas Com entradas Sim Assimilar golpe Né A gente já Eu pelo menos Penso isso Aí a gente viu Um boxeador É E o dia que deu uma entrevista Dizendo assim Quando ele viu Que o Anderson Começou a crescer Ele tinha duas opções Recuar E tomar um pau Ou quando o Anderson Queria começar a criar Sequências Bater Uma ou duas Em linha reta Forte Para ele dizer Calma Que eu estou aqui ainda Entendeu Para não deixar o Anderson Crescer Crescer E isso aí É o mental Tipo essas boas Forte Assim Tipo Uma luta de pegar Sim Exatamente Exatamente Foi um lutão Lutão Foi de alto nível Eu me surpreendeu O Jake E me surpreendeu A luta como um todo Eu não esperava Uma luta assim Eu esperava uma luta Cara Eu Tu apostou no Jake Eu não cheguei a apostar Mas Eu Eu esperava Isso Exatamente Talvez brincadeira não Mas Uma coisa Um pouco mais fácil Né E não foi nada fácil Foi Foi Como eu te falei Aí Foi Foi a mudança Eu disse que ganhou mesmo Não Ganhou mesmo Não foi por causa do knockdown Não foi por causa daquele down ali Não foi por causa disso Ele ganhou Ele ganhou Colocatou os golpes mais fortes Sim Aí tem que ver o que o pessoal está avaliando Né Porque Em nenhum cenário eu vejo a vitória do Anderson Vamos tirar aquele knockdown Sim Ele não ganhou O Anderson não ganhou Na minha visão Não sei se tu concorda Eu não ganho Entendeu Mas Foi um lutão Né A gente não vai ter revanche Mas Eu acho que seria outro cenário Para ambos Não estou dizendo que numa revanche O Anderson venceria Não é isso Mas nitidamente bateu a idade Nessa luta Claro Claro Para ver que se ele estivesse com a idade do Jake Aí ele passava o carro Sim Sim Com certeza Com certeza Também concordo Concordo Porque eu acho que teve até pelo cansaço Ele foi perdendo Exatamente o que o cansaço demonstra Né Pegada Velocidade Né Então Porque tu vê ele conectando golpes Mas que não surgiram tanto efeito Né E por não surgir efeito Tá Tu tem o ponto Por pegar o golpe Mas como esse golpe Não é contundente o bastante Tu acaba recebendo E empatando a pontuação Entende o que eu quero dizer? Tu lança o golpe Tu acerta o teu adversário Mas não é o suficiente Para ele acusar o golpe E em cima do teu golpe Ele já responde Já empata Vamos dizer Dentro de um Uma pergunta Conor McGregor Lançando o direto De canhota O famoso sniper Sim Com luva de MMA Na boca do Nate Diaz E ele não apaga Jake Paul Lançando um direto Com luvas de boxe Na boca do Nate Diaz O que tu acha que vai acontecer Nessa luta? Vamos já chegar mais ou menos Numa análise Do estilo de jogo de cada um E como tu acha que vai transformar Esse combate Quando ele Está visualizando ele Esse cenário que tu botou Esse cenário que tu botou aí Kai Eu acho que O Nate não aceita Esse golpe Isolado aí Do Jake Eu acho Eu acho que ele não Não pega Limpo dessa forma Porque Eu vejo o Nate Como aquele Boxeador antigo Sabe? De assimilar Muito o golpe Vamos ver É uma categoria Diferente também É um cara mais pesado Do que o Nate Costuma lutar Não? É Na verdade eles perdem Bastante peso Para fazer lá Por exemplo Nas 70kg O Nate já lutou Algumas vezes E tal Sim Ele deve ter Ido para Eu acho que Perto de 80 Alguma coisa Eu sei lá Eu acho O Nate Um cara Que suporta muito o golpe A gente viu isso no MMA É um outro cenário É boxe Mas Cara Eu não consigo ver Esse knockout aí Eu não consigo visualizar isso Mas Luta Luta É O Jake O knockoutiano Tem que ser no início também Tem que ser no início É aquela coisa Caio É impor jogo A gente falou de dois jogos Do jogo do Nate Do Jake E Um querendo impor O jogo do outro O que conseguir encaixar Esse jogo É o que vai levar a luta Eu não vejo essa luta Indo para knockout Tu acredita que tenha knockout? Tu acredita num cenário Do Nate Knockoutiano Do Jake Paul? Não Ele não Mas o Jake Sim Ok Eu acho Que o Nate Vai conseguir fazer O que a gente está vendo Agora no vídeo Tentar Botar na curta ali Eu quero ver Vai encher o saco O tempo todo E vai tentar Minar o gás Do Jake Assim Eu acredito Nesse cenário Né Tá Então Já temos aí Uma luta Na tua visão Por pontos Por pontos Eu vejo por pontos Eu vejo por pontos E quem ganha? Eu acho Que o Nate Acho que o Nate ganha Tu acha que o Nate Dias Vai Eu hoje Estou naquela De De apostar No contra Eu vou no contra Porque Cara Eu vou te falar assim Apesar de ser um box feio Porque eu sou o cara Tipo assim De aquela máxima do box Tocar e não ser tocado Mas o Nate Não vai poder fazer isso Nessa luta Senão ele não encosta no cara Não encosta no cara Entendeu? Mas eu gosto dele Cara Eu gosto dele Por ele ser guerreiro Não vamos falar das outras Características dele Extra Luta Né Mas é um cara Que é guerreirão É um cara Que nossa A gente viu Batalhas assim Épicas Dentro do UFC No sentido De ele estar Todo quebrado Lá Indo pra cima Chamando os caras Eu acho que vai ter isso Nessa luta Vamos ver Então Cara Doriva Você fez uma análise anterior Que talvez vai um pouco De hobby fonte Né Na luta Sim Sim Uma leve Pois Temos aqui Nate Dias E Jake Paul O Jake Paul É 1.2 Extremamente favorito E o Nate Dias É 3.9 Tá E agora Então vamos fazer Vamos fazer A duplinha 3.9 Do Nate Dias Vencendo esse combate Do pontos E vamos ir no MMA E ver o Rob Fonte Vencendo O Samhagen Essas duas apostas Combinadas Paga 13.76 Nossa senhora Eu acho que eu vou fazer Uma fezinha hoje Mas Caio Se o pessoal Acompanhou o outro vídeo Tu concorda Com essa discrepância Agora Das odds Das odds Que a gente não Não condiz com a luta Que que tu daria nessa De odds É Ah 2.4 Pro Nate Pazarão E 1.6 Pro Mesmo assim Pro Jake Perfeito Então eu tô Bem contra Mas assim 3.2 Pra 3.6 É não É demais Desculpa 1.2 Pra 3.9 3.9 Tem a questão da idade Também do Nate Mas vamos ver Cara Vamos ver Eu vejo ele Ele com certeza Tem muito mais experiência Que luta E isso a gente vai pegar Por um bom tempo O Jake Vai pegar isso Porque ele Quanto tempo Que ele tá No cenário De luta A única coisa Que me incomoda Não me incomoda No mau sentido Mas no sentido De análise Seria assim Se o Jake Se o Jake Paul Dá uma De uma De uma Grégua Que é assim Eu vou Não Contar Esse maluco Muito rápido E aí ele Larga Tudo Que ele tem Até os Primeiros 3.4 Rounds Perfeito É um cenário Eu já captei O cenário Que tá botando Aí do nada O 5.6.7.8.9.10 O Jake Morto E o Nate segura E a gente sabe Que o Nate Cresce No decorrer Da luta Até por isso Que ele pediu Os 10 rounds Que ele sabe disso Entendeu? E o volume De boxe Do Nate Dias Caso ele consiga Jogar as mãos Sim Faz com que Tu não consiga Respirar muito Claro Exatamente E os lutadores Que lutaram Contra o Jake Paul Até hoje Meio que Eles deixam O espaço De sequência Grande Pra respirar Perfeito Perfeito Essa é a análise Exatamente Sim Sim Perfeito Perfeito É isso aí É muita coisa Pra ser analisada A gente tem idade A gente tem experiência De um lado Que nem assim Óbvio Idade do Nate Ok Mas ele é um cara Que se tu pegar Como tu mesmo falou Ele é triatleta Sim É cardio É exatamente Com toda a bagagem Que ele tem De luta E dizem Não sei se eu estou Errado ou não Mas eu vi que Dos 35 aos 40 anos Fazer esporte de cardio É uma idade muito boa Sim 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 Verdade Verdade É E aí tu tem Então o boxe Seja só cardio Mas é um intervalado Sim Sim E aí tu pega Do outro lado Um cara Novo no cenário Que cada vez Tá se firmando mais E tipo assim Bah cara Esse cara é um merda Eu vou Derrubar ele Vou acabar com ele E aí o cara segura É Isso E aí o cara segura E aí tu não tem mais nada Pra dar Porque Eu vejo o Jake O que ele tem mais Pra dar É esse poder de punch Sim Né E aí ele perde isso E aí ele vai segurar O Nate com esse volume Com tudo isso que tu falou Acho que é um cenário Também que a gente tem que Por isso que eu tô apostando nele É por causa disso Eu acredito que isso Possa acontecer Possa acontecer Olha E bom Vamos fazer então assim Pra finalizar Análise Como a gente fez No vídeo anterior Porcentagem que tu acha De um lado pro outro Quem vence e como Tá Esse padrão de vídeo Quem vence e como E a porcentagem Assim ó Eu não vou botar O mesmo percentual do outro Esse eu vou botar 60, 40 Pra não ficar igual Tá Mas é uma Pro Pro Nate Pro Nate Dias Tá E aí é o que a gente falou Que a gente veio comentando Durante a análise O Jake Paul tentando Knockout No início da luta Eu acredito que O Nate vai saber Lidar com isso Vai encurtar Tentar fazer com que O Nate Não tenha um bom Aproveitamento Ele vai receber golpe Não tem como Não receber golpe E o Nate Levando pro pontos Eu vejo esse cenário Ele trabalhando Na curta distância Cansando Cabeça com cabeça De repente Uma confusãozinha ali Outra aqui Provocação Porque ele gosta disso Vai fazer parte do espetáculo Eu acredito que até isso Eu vou antecipar até isso Eu acho que isso vai acontecer Na luta Tá Então Qual o vídeo final 60, 40 Pro Nate Dias Isso Decisão por pontos Decisão por pontos Ou né Se o O Jake acertar Um Um pombo sem asas Ali que nem a gente chama Eu acho que pode ser isso Lembrando que ele Deve jogar no corpo Também Esse direto Algo que Eu deixei no meio Da análise Cara Eu não sei o que te dizer Meu irmão É Não sei o que te dizer É outra luta Que É difícil É difícil Lutão também Bom Se tu pensar Se tu pensar Que o Nate Dias Ficou fazendo Sparring Durante esse tempo Só de boxe Não se preocupou Mais com nada E Ele já vinha sempre Fazendo boxe Com bastante gente Vocês estão vendo Inclusive Imagens do próprio Nate Dias Há anos Boxeando em ring Contra atletas de boxe Talvez ele não fez Uma luta pro Mas ele tem a bagagem Então não sabe Quem que ele Sabe boxear Sim Olha cara Não sei o que te dizer Sinceramente Eu tô Eu vou te diga Que pô Mas Eu vou te diga Que pô Porque eu acho Que o Nate Dias Não vai fazer melhor Do que o Tommy Fury Fez Porque o Tommy Fury É um lutador de boxe É Jovem De vinte e poucos anos De uma Safra de lutadores Que são bons mesmo Pode ser um Pode ser uma boa analogia Ele é gigante Sim 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 E o Nate Dias Só tem A experiência Sim Mas a durabilidade É Mas se a gente For falar de durabilidade Então o Jake Paul Vai ficar enfiando porrada No Nate Dias Dez rãos Sim Ah o Jake O Nate aguentou Mas a gente não tá falando De aguentar A gente tá falando De que vai bater mais Sim claro Quem vai conectar mais Sim com certeza Eu acho Acho Que o Nate Eu acho que o Nate Vete Eu não quero E tu acha Assim ó E tu acha que vai ser No início da luta Essa definição ou não Tu cria um cenário Do Jake chegando E tipo O Nate já recebendo um golpe Já dando aquela balançada Talvez quase caindo no primeiro Ou no segundo ou não Sinceramente É Segundo ou terceiro round Eu acho que o Jake Derruba o Nate É É um cenário Possível Mas eu Hoje eu tô do contra Mas com argumentos Né gente Com argumentos Eu acho que pode acontecer Você tá apostando Na manutenção da luta Isso Sufocamento de gás ali Em quatro rounds É Vamos botar assim O leão novo Contra o leão velho Né É isso É Isso Exatamente Luta feio Mas leva Isso Exatamente Eu acredito que possa acontecer isso Né Acho pouco provável Um knockout do Nate Pouquíssimo provável Não O Nate É Eu também acho Se tiver uma odd É Não 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 vai Não vai Imagina se Ah não Claro Tudo é possível Numa luta Imagina se no oitavo Ou no nono O Nate Não tem mão mais E o Nate Acerta um bagulho Pois é Pois é Eu vou de 60 a 40 Jake Paul Pode ser por pontos Pode ser por pontos A gente pode se surpreender Com a durabilidade do Nate Porém Eu vou de Jake Paul Perfeito Independente se vai ser nocaute ou não Eu vou ter que ir de Jake Porque Eu não quero Eu vou acabar fazendo uma odd Lateral Que eu falo Que é a paralela ali De 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 Dias Mas não é uma coisa É isso aí Gente É isso aí Exatamente Tem que Já que pode Vamos aproveitar Então galera Feito a análise Lembrando Se inscreve no canal Os primeiros 2 mil inscritos Vão estar concorrendo Um kit monstro Junto com a CFX Nossa parceria E também monstra Então Fiquem ligados Se inscreve no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Valeu